E aí galera, beleza? Vamos lá então com mais um vídeo aí no nosso canal aí E o vídeo de hoje é... É dar uma enrolada no cabo e... E ver o que essa motinha consegue pegar aí, beleza? Então quem já tá inscrito no canal aí só tem a agradecer aí a vocês, beleza? E quem tá chegando agora, já vai se inscrevendo aí, deixa um like aí, deixa o seu comentário, beleza? Que hoje é de dar aquele rolezinho, enrolar o cabo e pegar 140 na Lander Vamos nessa galera, vamos que vamos, hein? Bora pra cima Pegar uma rodovia ali, droga uma rodovia ali, rapaz, esse cara é complicado, viu? Complicado não, é a lei também, né? Mas tem hora que você não consegue, ficar andando 6010 é difícil, é complicado pra qualquer um, entendeu? Mas aí os caras passam o radar ali e aí colocam uma câmera lá na descida, lá embaixo e... Fica complicado É toda vez, você passar ali pra descidinho ali... Tem um... Um zóio escondido ali, bem na ponte Mas vamos lá, vamos dar uma arriscada aí... E ver o que não consegue aí A motinha não tá muito boa não, hein? Tá com as velas ruins ainda e... Precisa trocar essas velas aqui pra dar uma melhorada no desempenho dela Mas vamos ver que não consegue pegar aí Ela tava dando 150 aí, eu troquei o escapamento dela, deu uma segurada e ficou ruim pra caramba, entendeu? Ficou marrada O negócio é colocar um escapamentinho aberto mesmo e deixar o... O trem estralar Beleza, vamos que vamos Ô moleque, sai da rua Da frente que... Atrás vem gente E eu vou falar pra vocês, viu? Tá fazendo um sistema de edição aqui Então o microfone não foi instalado ainda na câmera Mas a gente já tá correndo atrás de fazer uma instalação É colocar um microfone externo aí, já adaptado na câmera Aí pra ficar mais fácil, facilitar, melhorar o sistema de áudio também, entendeu? Fica mais límpido e fica mais da hora E dá menos trabalho também, né? Sem contar isso Mas aí a gente vai se virando com as ferramentas Que a gente tem, né? Como disse, quem não tem cão, caça com gata Quem não tem gata, caça com a onça E assim vai O que não podemos é desistir Olhar pra trás e ficar colocando desculpa Vamos lá correr atrás dos nossos objetivos E é isso aí Chegar, parar um pouco de colocar desculpa nas coisas E mensagem demais, beleza? Então vamos pra cima E vamos ver o que dá Não se esquece, pode deixar seu comentário aí Seu comentário já favorece bastante a gente Beleza? Olha lá, olha lá Vamos que vamos 130 Vamos que vamos Falta 10 Estrala Tem assim uma rodovia que tá bonita Tá licinha, tá rica peadinha Não tá um tapete Tá uma balançadinha, mas é suave, né? Tá uma balançadinha de burmas Ela vai chegar lá O negócio é bater o 140 140 140 140 Cadê você 140? Cadê você 140? Amarrado, tá amarrado igual Visego nasceu Se você acha fi, vamos fi Vamos fi Vamos fi, desce a banguela Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não